As chuvas recentes no Brasil ajudaram a aumentar o nível dos reservatórios nas hidrelétricas. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, se o cenário se mantiver, algumas regiões do país podem registrar números recordes. Nos últimos meses, muitos estados brasileiros foram marcados por chuvas acima da média histórica. Para se ter uma ideia, em setembro de 2021, os reservatórios do sudeste e do centro-oeste estavam em 16%, mas neste ano, até o fim de fevereiro, a previsão é de 58,4% da capacidade total. O norte também deve registrar recorde. Segundo a projeção, até o final do mês, o subsistema pode apresentar 97,4% da capacidade máxima. O nordeste também terá alta na capacidade das usinas, com 82,8%. Para o sul, que vem enfrentando forte seca, a expectativa diminuiu. A região deve fechar o mês com 32,9%. O operador nacional do sistema elétrico, que analisa e monitora a geração de energia no país, aponta que até o final de julho deste ano, o nível de armazenamento pode chegar a 51,4% nas regiões sudeste e centro-oeste, que representa 70% dos reservatórios brasileiros. Em um cenário otimista, isso significa a possibilidade de um crescimento, já que esse percentual não é alcançado desde junho de 2020. Essa alta no sudeste, no centro-oeste do país, acaba interferindo não só naquela região, mas em diversas outras regiões do país. Em 2021, o valor da conta de luz disparou e os brasileiros ainda sentem um impacto no bolso. Isso porque, para garantir o abastecimento, o governo teve que acionar usinas termoelétricas que produzem energia mais cara. E apesar das chuvas trazerem alívio ao setor elétrico, segundo o ONS, é preciso aguardar o fim da estação chuvosa entre março e abril para avaliar melhor o cenário. Se temos bastante volume de água, as empresas de abastecimento público passam a operar também de forma confortável sem ter que adotar medidas de corte de água, racionamento de água ou também impor sobre o consumidor certas tarifas extras de consumo de água.